Estamos de volta a Gênesis capítulo 34 E saiu de Ná, a filha de Jacó, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquem, filho de Ramor, vê o príncipe daquela terra, a viu e a tomou, e deitou-se com ela e a humilhou. No sentido aqui, de algo melhor, é ter tirado a vingidade da moça, sem antes ter casado. Porque logo em seguida você vai ver que ele está apaixonado por ela, como ele diz, e querendo casar com ela. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquem a Ramor, seu pai, dizendo, toma-me esta por mulher. Quando Jacó viu que fora contaminada de Ná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Ramor, pai de Siquem, a Jacó para falar com ele, e vieram os filhos de Jacó do campo. E ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Ramor com eles, dizendo, a alma de Siquem, meu filho, está namorada da vossa filha. Dá-lhe-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dá-lhe-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco. E a terra estará diante de vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse-se quem ao pai dela e aos irmãos dela, ache eu graça a vossos olhos, e darei que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote. Ele não se importava do valor do dote que deveria pagar pela filha de Jacó. Estava muito apaixonado por ela. E a dádiva, e darei o que me disserdes, dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquem e arramou seu pai. Enganosamente falaram, porquanto havia contaminado Adinás, sua irmã. Eles falaram enganosamente com o jovem. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado. Olha a brincadeira, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a isso.